Me disseram que seu flow sempre é o memo, tá foto do cara até você trair seus amigos Eu tentei escutar sua música de novo, o único flow que é diferente foi que se roubou domingo Bó, 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 fico frio, para de lamber weck Rap sabe que ele é seu sugar daddy Só tava na cara de arrombado, mato o MC, mas já tô na caneta, cê na conta, peida, peida Olha mano, já comprei sua etiqueta, que depois é sua meda, já te mandei pagar vendas É buceta, fala, fala pra caralho, mas eu falo da verdade Vendo fute que espinade me liando, que eu tô nessa caminhada Faço tudo pelo rap, cê faz tudo pelo hype, anota esse recate Deixa que eu levo no peito, te presta a caneta do pai Na rima vou matar você, vai ter que voltar a vender o CD do Haikai Sei que é meu fã, eu te mando o boné, não dá massa Desculpa, não fica de má, com espinade, fudendo com gangsta, o outro Não, gangsta d'arma de água, não sabe de nada, só fala se caga Sei do deboche que as minis planou, se é o comedor Mas elas contam que na cama só aguenta tomando Viagra Ha!